A atividade foi licenciada pelo município de Itaituba, sem os devidos estudos de impacto ambiental, apesar de a área atingir o território de outros três municípios, Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso. O licenciamento foi feito para quatro áreas, todas com menos que 500 hectares, mas que somadas ultrapassam mil hectares. Para a Justiça, o fracionamento é uma estratégia para burlar a legislação. O juiz federal Marcelo Vieira entendeu ainda que a apreciação das licenças deveria ter sido feita pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, tendo em vista que os garimpos causam danos regionais, já que além de ultrapassarem os limites territoriais de um município, representam uma atividade de alto potencial degradador.